Plantar na época certa é essencial para você ter uma boa colheita, diminuir o número de pragas e diminuir o consumo de água. Eu sou André Toledo, essas aqui são as nossas redes sociais e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito, ative o sino de notificações para receber sempre nossos vídeos em primeira mão. E essa lista é sobre o que plantar para a região centro-oeste para o mês de julho. E na região centro-oeste nós vamos plantar abóbora, abobrinha, agrião, que vai encerrar agora o período recomendado de plantio do agrião. E aí ele só vai ser recomendado, só vai ser interessante para você plantar ele de novo na região centro-oeste, lá para julho. E aí depois nós temos o alface, o almeirão, a bertalha, beterraba, cebolinha, cenoura de inverno, que também vai acabar a época recomendada de plantio dela. E só vai ser interessante plantar ela lá em abril. A couve-manteira, que também está na mesma situação, mas só lá em fevereiro a gente vai voltar a plantar ela. A couve-flor de inverno, que também está na mesma situação e só vamos voltar a plantar ela lá em fevereiro. O espinafre, que vai acabar agora também só lá em março, a gente vai voltar a plantar. O feijão vagem, o inhame, que agora vai abrir a época de plantio de inhame. Então fique esperto, comece a plantar inhame agora em julho, que essa janela de plantio só vai até agosto. E aí depois nós temos o giló, o machixe, a mostarda, que vai encerrar a época de plantio dela agora. E vai ser interessante só plantar ela de novo lá em março. O nabo, que também está na mesma situação, mas só lá em fevereiro. O pepino, que agora vai abrir a época de plantio de pepino para a região centro-oeste. E ela vai até novembro. Então fique esperto, comece a plantar pepino em julho. Depois nós temos o rabanete, o repolho de inverno, que vai encerrar agora e vai abrir só em fevereiro. A rúcula, que também vai encerrar e vai abrir só em março. A salsa e o tomate. E essa foi mais uma lista do que plantar este mês. Lembrando que nossas listas são todas baseadas em artigos científicos e no trabalho da Embrapa. E essa lista é baseada nas 50 hortaliças mais plantadas no Brasil. E nós só pegamos aqui e dividimos por região e por mês para facilitar para você. E fazendo o nosso jabá agora, nós estamos com uma campanha no Apoia-se. Você pode colaborar com qualquer quantia para o nosso canal. E aí você vai ajudar a fortalecer o nosso canal e trazer mais conteúdo para você. E divulgando mais a permacultura, sobre o que plantar e esse tipo de coisa. E para você que gosta de plantar, gosta de produzir o seu próprio alimento, nós temos algumas vantagens para você. Apoiando o nosso canal com valores acima de 10 reais, você vai participar do nosso banco de sementes. Lá você vai poder trocar sementes com o nosso banco e também com as pessoas que participam desse grupo. Além de trocar ideias sobre como plantar, o que fazer com as plantas. E como tratar alguma doença que você tiver, alguma coisa desse tipo. E vai ser um banco de reunião de informações e de sementes e genéticas diferentes de sementes de vários lugares do país. Bom, então se você puder, ajuda o nosso canal, participe do nosso banco de sementes. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito, ative o sino de notificações para receber nossos vídeos sempre em primeira mão. E por hoje é só. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.